Puxou, tá o final, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Forza no dedo, vencer, vamo lá! Puxou, tá o final, vamo lá, vamo lá! Puxou, vamo lá, deixa eu cair, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vou tại o olho e vamo lá, puja no dedo! Comate o Enfaz. Agora só desce! Só desce! Bora, deixa�aí, vamo lá, solta desce! Tá tão pronto. Vamos lá, até acabar a última, tudo bom. Vamos lá. Preparam. Vai só com desce. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Mais alto, mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Pratica, prato. Mas fecha lá, só desce, prato. Vai lá, prato. Prato, prato. Prato, prato. Prato, prato. Prato, prato. Prato. Prato.